Prefeito é aqui, tá aqui, prefeito comendo, o cara que não gosta do senhor, volta no outro e tá aqui fazendo o que? Não gosta do prefeito, tá comendo aqui na festa do prefeito? Se retire que você não tá nas normas, epa, pera aí, fique aí, segurança, algema, você não roubou, mas você vai ter que vomitar com o meu, vomite, bora, não consegue? Segurança, bota na boca dele alguma coisa aí, ele vomitar, não consegue não, vai pro banheiro, tranque no banheiro, quando ele terminar o serviço, libere, mas verifique que você deixou lá, você não vai sair daqui com a comida do prefeito, não gosta do prefeito e tá comendo aqui, vamos de sucesso! Se amanhã os meus desejos... é o meu ou seu? Acorda!